Todos nós que vivemos as emoções deste clube há muitos anos, sabemos que o Figueirense é muito grato a todos aqueles que ao longo desses anos têm sido parceiros de todas as suas ações e consequentemente de todas as suas conquistas. Por isso, o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol Clube, Dr. Júlio César Gonçalves, chama neste instante com muito prazer para compor a mesa o representante da empresa parceira do Figueirense Futebol Clube, o executivo Leonardo Moro. Para abrir oficialmente os trabalhos desta sessão solene, convidamos o Sr. Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Júlio César Gonçalves. Boa noite, senhores. Nesta sessão solene do clube. Não é fácil manter muita formalidade, mas é a sessão solene. Com tal a nossa vontade de viver momentos de confortável convívio, homenageamos figuras que pelo seu histórico mereceram análise da diretoria do Conselho e mais algumas consultas para oferecermos aqui a medalha de Tomás Chávez Cabral e, na sequência, dois títulos de Beneméritos. Tomás Chávez Cabral e Orlando Scarpelli são figuras de absoluta grandeza e de magnitude fundamental para a existência dessa instituição. Sigo-nos reportando nele o que talvez existisse no espírito e nos desejos daqueles que em 1921 fundaram essa agremiação. A pouco assistia à missa emocionante, agradável, envolvente de padre primo, que dizia que talvez os fundadores não mensurassem para o desenvolvimento do agrupamento que eles constituíram naquela ocasião. Efetivamente, hoje, aqui, com figuras históricas prestigiando esse acontecimento, nós estamos lidando com um clube que é já ocupante de um espaço no cenário esportivo nacional. a sua grandeza, a sua marca reconhecida e seus dirigentes, de ontem e de hoje, construíram essa entidade. Essa instituição, hoje, luta por manter esse espaço e se prepara para avanços conscientes de que não podem permanecer, por um tempo longo, num mesmo patamar. A primeira parte da homenagem destaca o reconhecimento do Figueirense e a duas ilustres pessoas que vêm contribuindo permanentemente com o crescimento do clube. A medalha de honra ao mérito Tomás Chávez Cabral será agraciada ao nosso vice-presidente administrativo Décio Mouros e ao nosso ex-atleta e mérito goleador de tantas alegrias da nossa turma, ao Bneir Marques Pereira. Convido o nosso primeiro homenageado, Décio Mouros, a ouvir o relato de seu currículo e passamos ao nosso J.B. Teres, cumprindo o ritual.